É tanta luta que nós temos passado e, infelizmente, a Dina não vai ser operada. A Dina não vai ser operada, pessoal. Eu vou explicar o porquê que ela não vai ser operada. A Dina não vai ser operada. Então, em resposta a muitos comentários e muitas perguntas que os amigos foram fazer em pró da Dina, eu quero dizer de maneira especial que, pronto, no vídeo passado não foi muito bem esclarecedor porque eu também estou aqui, de certa maneira, a pedir, ou seja, o Gideão para que grave toda a situação lá em Luanda e envie para mim. Quando eles fizeram o vídeo, tiveram algumas restrições na clínica que eles frequentaram, onde a Dina fez os primeiros exames já em Luanda e disseram que elas não poderiam gravar. Não poderiam gravar. Por essa razão é que eles não tiveram muita autoridade no que tange à questão das gravações. Mas, estamos aqui mais uma vez. Eu quero agradecer a todos os amigos por tudo quanto têm feito, sobretudo a questão da Mila, que é uma situação que, na verdade, tem enchido o nosso coração de alegria em ver a massificação dos amigos do outro lado, que têm constantemente apoiado e mostrando o amor profundo pela Dina. O nosso muito obrigado. Conforme nós dissemos aqui, nosso dialeto é Tua Pandula. Então, é isso, amigos. É de alegrar, né? Na verdade, o apoio que os amigos têm dado quanto à questão da Dina, da Mila e tantas outras causas que nós temos pegado aqui no canal. Então, queridos amigos, conforme eu disse, o Gideão não tinha muita autoridade de poder fazer vídeos, então eles fizeram de maneira retalhada. E, em função de alguns comentários que nós fomos ouvindo, né, de algumas pessoas falaram, não, como é que foi o fim, como é que foi o fim, como é que foi o fim, como é que foi o fim. Ai, pessoal, é, sabe, é tanta luta que nós temos passado e, infelizmente, a Dina não vai ser operada. A Dina não vai ser operada, pessoal, né? Eu vou explicar o porquê que ela não vai ser operada. A Dina não vai ser operada porque nós corremos, vocês viram claramente, nós corremos, fomos atrás, pulamos, batemos porta de lá, colá e nunca tivemos êxitos. Porque os locais que a gente frequentou, a causa, ou seja, o desafio da cirurgia da Dina é muito grande e requer certos aparelhos que eles não tinham. Então, quando nós estávamos aqui no Ambo, acho que o caso da Dina, isso aconteceu em 2010, se bem me lembro, né, segundo o que a mãe nos conta. É que em 2010, eles já correram, ficaram três meses no hospital, né, a mãe da Dina contou isso, que eles ficaram três meses no hospital. Só que esses três meses que eles ficaram no hospital, não tiveram êxitos. Tanto que depois, a menina era criança, naquela altura, acho que tinha por aí uns 10 anos, se bem me lembro. Então, o pé estava direito, mas o pé depois foi começando a entortar, né, foi entortando. Então, nesse período, eles ficaram três meses no hospital, na eventualidade que pudessem, na verdade, recuperar a saúde dela, infelizmente não conseguiram. Então, a Dina ficou seis anos com hematomas e feridas, infecção na perna, que vocês já sabem também, e pelo estado, né, da perna dela, vocês conseguem notar claramente como é que está a perna dela. Então, quando nós começamos o trabalho aí na aldeia da vovó, Antônia, foi quando nós nos deparamos com essa situação, isso foi o ano passado. E nós ficamos assim, pronto, é uma situação que era grave, mas nós, né, vimos a situação, pegamos a situação, colhamos a situação, porque é nosso dever ajudar. E nós questionamos a mãe, se por acaso já tinham feito um e outro tratamento, ela disse que estava no hospital três meses. Então, começamos, mostramos a causa da Dina no canal, inicialmente vocês acompanharam que ela precisava, na verdade, de uma cadeira de roda, né, Fizemos a campanha, batemos a meta, graças a Deus, e conseguimos, na verdade, fazer a aquisição de uma cadeira de roda, que é essa que atualmente ela tem usado. Diana, vem sentar para ver, tá? Tá chorando por quê? Ah? A senhora agradece a Deus, né? Tá bom, né? É, sim. Vem. Tchau. E desse jeito que ela anda? Sim. Ok. Obrigada. Obrigada, meu amigo. Consegue lhe ajudar? Sim. O sonho da Dina é voltar a estudar e ela quer ser professora. Só que quando ela não tinha cadeira de roda, ela tinha dificuldade de se locomover, porque a escola onde ela estudava, eles corriam mais aproximadamente de 40 ou 30 quilômetros a pé. Ou daqui onde nós estamos para a aldeia, já são aproximadamente 15, né, 15 quilômetros ou mais. E eles lá estudavam numa escola bem isolada que fica na Chipipa, ou seja, a Chipipa sede. Eles estão num bairro que fica mais próximo do Amo do que a Chipipa. Então, a escola é muito, é muito longe, muito longe. Entre por aí, entre 30 ou 25 quilômetros. É muito longe mesmo, muito distante. Então, é isso. Claramente, alguns podem falar que exageram, né? Dada a quilômetragem que eu falei, mas exatamente, é uma escola muito distante. Eu não sei exatamente, então, toda é uma quilômetragem aproximada. E quando, conforme eu disse, nós nos deparamos, a Adina disse que queria voltar a estudar. Então, nós compramos uma cadeira de roda. Tanto que o ano letivo, desde que nós conhecemos ela, o ano letivo só vai terminar esse mês. Então, daqui para lá vai começar o próximo ano letivo. E quando nós falamos com ela, né, levamos a cadeira de roda na casa dos pais, né, junto à mãe. Tanto que a mãe se emocionou bastante, ficou a chorar, porque naquele momento era uma esperança a brotar no coração dela sobre a formação e a saúde da sua filha. E claramente, quem e qual é o pai, qual é a mãe, né, que não se condoe quando a sua filha, quando o fruto do seu ventre está padecendo. E algumas vezes a vontade da mãe se meter no lugar da filha, a fim de que a filha pudesse estar saudável. Porque, presumo-se que a mãe já viveu um pouquinho. Então, a mãe quer dar oportunidade à filha para que possa viver, ter novas oportunidades na vida. Então, nós ouvimos essa situação, escutamos a família, vimos situações adversas que estavam acontecendo em prol do lar da mãe da Dina, do lar da Dina. Então, nós nos comovemos. Foi quando, né, começamos a fazer a primeira consulta. Consultamos a primeira clínica, consultamos a primeira clínica, e infelizmente fizemos o raio-x. O médico que nos atendeu disse que não poderia fazer, porque a clínica estava sem material necessário para aquela cirurgia. Fomos para a segunda clínica, de igual modo, no hospital geral também. O médico que estava para nos atender, depois foi transferido. Vocês acompanharam essa história toda. Então, em nenhum momento nós perdemos esperança, porque o que nós queríamos, na verdade, é fazer um apelo grande para o melhoramento da saúde da menina Dina. É uma criança de 16 anos, que ela quer ter oportunidades na vida. Então, é basicamente isso. Outra situação, né, eu queria mandar um forte abraço a toda a equipe, ao Gideão Filmei, que está aí do outro lado. Então, nós queríamos, de certa maneira, mandar um abraço a todas essas pessoas, que têm constantemente, né, na verdade, olhado o nosso... têm, na verdade, entrando em contato com aquilo que é a nossa luta em prol da saúde da Dina. Então, depois disso, ficamos um tempinho, quando nós solicitamos a pastora Fabriana, né, a presidente da ONG Atos, dissemos, não, nós queremos, na verdade, que nos ajudasses a tratar essa situação da Dina. Foi quando a missionária disse que tinha uma consulta marcada para o Brasil, e tão logo ela voltasse, pedia-nos dar um sinal. Então, tão logo ela voltou, deu-nos um sinal, fizemos uma campanha onde arrecadamos fundo para levar a Dina para a Luanda, porque, em função da condição dela física, ela não tinha como, né, ir de carro, porque a viagem é muito longa. A viagem é muito longa. Então, optamos por essa, né, não obstante o facto da viagem ser muito longa, então, pedi ao Gideão para que ela pudesse ir com a Dina em frente, né, de avião. Então, eles foram de voo e chegaram lá dia seguinte, né, a missionária entrou em contato comigo, perguntou se a menina já tinha chegado, eu disse que sim. Dia seguinte, não evitaram esforço, né, praticamente chegaram lá e foram para a melhor clínica de Angola. Chegaram na melhor clínica, uma das melhores, se calhar, mas, segundo alguns que frequentam, dizem que é a melhor de Angola, que está na capital. Então, chegaram lá, fizeram uma série de exames, uma série de exames lá na clínica. Foi aquela conversa, né, que o Gideão depois interviu, porque a mãe não estava conseguindo se explicar. Então, o doutor, no fim, disse que aquela situação não é possível, eles não conseguiriam. Tanto que quando a mãe da Dina foram para casa, ela ficou sem apetite e começou a chorar muito, muito, porque ficaram sem esperança. Então, nós ficamos assim a nos perguntar, diante de toda essa situação, como é que nós podíamos fazer? Quais são os passos que nós poderíamos tomar para, na verdade, alavancar e ajudar a menina Dina? Hoje, pessoal, hoje, hoje, quando eu entrei no Instagram, eu vou colocar um trecho do vídeo, onde a missionária está a falar. Minha gente, eu esqueci de falar para vocês uma coisa, né? A Tina, aquela menina que veio lá do Uambo, ela foi no médico, né? Eu esqueci de dar o relatório médico, gente. Ele falou que para o caso dela, pode sim ter solução, mas não aqui em Angola, que não consegue fazer nada aqui em Angola. é, bichinha da Tina, gente. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos tratar o passaporte dela, vamos tentar angariar fundos para mandar ela, né? Para algum país que possa, né? E para que ela fique bem, para que ela fique bem. Então, é isso, né, gente? Eu esqueci, acabei esquecendo de falar, né? Mas há esperança para ela. Então, nós vamos atrás. E vamos agora atrás disso, né? De tratar o passaporte dela e ver para onde que ela pode ir, né? Onde que nós podemos levar, qual hospital que pode aceitar ela. No caso do Helder, a gente aprendeu muito, né? Apesar da gente ter saído daqui com o Helder, já tudo encaminhado, porque o hospital ia receber, o médico ia receber, mas quando chegou lá, eles disseram que não tratavam aquilo. Mas eles já sabiam o que a Helder tinha, né? Aí ele teve aquela complicação toda que eu fiquei aqui atrás de hospital para o Helder, mas graças a Deus ele está bem. Então, a gente já vai com a Tina. Antes disso dela ir, a gente já vai organizar tudo, saber para onde ela vai direitinho, onde é o tratamento, não é? E isso, né? Um caso bem grave. Vai ser o da Tina e vai ser o do Bernardo. O Bernardo também vai precisar de muita cirurgia plástica. Pessoal, aquilo foi como uma cena que explodiu em meu coração, uma alegria imensa. A Tina, ela não vai ser operada em Angola, vai ser operada no exterior. O país ainda não sei se é Brasil ou Alemanha, mas a Tina vai ter que viajar urgentemente. Tanto que ontem eu estive com o pai da Tina, fizemos levantamento dos documentos, que é o passaporte dela, e já enviamos para Luanda. E nesse momento estão no processo de tratamento do passaporte da Tina, porque a missionária disse que ela tem que viajar urgentemente. Então, a Tina não vai ser operada aqui, claramente, mas vai ser operada no exterior. Então, para vocês que têm constantemente apoiado a Tina, nós ainda não perdemos esperança, temos fé que as coisas vão melhorar. E, nesse momento, a nossa maior luta é levar a Tina para o exterior. A ONG Atos tem feito um trabalho magnífico concernente da saúde da Tina, e nós estamos aqui, na verdade, na expectativa, estamos aqui a contribuir com aquilo tudo, ou seja, com tudo quanto nós temos para o melhoramento da saúde da Tina. Então, amigos, eu venho dizer que a Tina vai ter que viajar. E eu falei com a missionária, ela disse que depois de tratar o passaporte, vamos ver que agilizar. E a nossa maior dificuldade é a seguinte, se a Tina, nesse momento, ela ir, ela vai ter que ir com o tutor, ou seja, a mãe ou o pai, vão ter que acompanhar. E, segundo algumas políticas que nós temos visto, é que, se ela, por exemplo, pegar, por, automaticamente, nós vamos ter que, de certa maneira, ajudá-la com algumas despesas, porque não podemos deixar tudo só na responsabilidade da ONG Atos, porque eles estão agindo de boa vontade, mas também precisamos ajudar. Então, vamos acompanhar o Instagram, da ONG Atos e da pastora Fabiana, todas as informações que ela vai dando, atualizando em função da saúde da Tina. Pessoal, vamos apegar, vamos ajudar. Então, é isso. Nesse momento, nós estamos aqui agilizar todos os processos necessários para a saúde da menina. Nós cremos, claramente, que a Tina vai voltar a andar. Nós cremos nisso. Então, aqui em Angola, fizemos tudo o que teve ao nosso alcance, infelizmente, porque, infelizmente, os locais onde recorremos, nós acreditamos nas palavras dos médicos, eles disseram que até fazer é uma coisa simples, mas os materiais tornam a cirurgia complexa. Então, pelo fato de não ver material, então, optaram, levar a Tina. Tanto que nós ficamos esse todo o tempo à espera da clínica. Eles passaram um relatório personalizado, porque a clínica aqui é uma clínica de renome. Tanto que, se nós, por exemplo, levamos a Tina com aquele relatório, não tem como a Tina ser negada ou barrada para ir para o exterior. Então, pessoal, estamos aqui. Eu vou vos atualizar sobre tudo e qualquer coisa relativamente à questão da viagem da Tina, sobre o tratamento do passaporte, sobre a questão da passagem dela. Essas coisas todas eu vou vos atualizar. Então, pessoal, nós precisamos do vosso apoio. Eu acho que esse é o momento. Nós desejamos muito que isso acontecesse. Fomos atrás, corremos para que isso acontecesse. Agora, que encontramos alguém que está ajudando, está dando a mão, está dando tudo o que pode para melhorar a saúde da Tina. Estamos já, praticamente, em um nível muito elevado. Então, pessoal, nós não podemos abandonar a menina. Nós não devemos abandonar a menina. Nesse momento, nós vamos nos apegar, vamos dar tudo o que nós temos para podermos contribuir para a saúde. da menina Dina. Então, pessoal, a chance que nós temos de poder fazer o diferente, criar um impacto positivo na vida da Dina é agora, família. É agora. É agora. Então, é isso. Eu só passei nesse vídeo curto para vos atualizar claramente sobre a questão da Dina. Porque muitos amigos têm perguntado como é que está a questão da Dina e, de certa maneira, têm procurado de nós sobre todos os passos que nós estamos a dar em Luanda. Então, pessoal, é isso. O Gideão está lá, abandonou a família se sacrificando em prol da Dina e, claramente, que quando nós fazemos o bem, Deus nos recompensa com atitudes maiores, com coisas maiores. Então, eu tenho falado com o Gideão, o canal Afrika Landa tem apoiado a família lá com tudo que tiveram ao nosso alcance, alimentação, temos apoiado com tudo que tiveram ao nosso alcance. Então, nesse momento, a mãe da Dina tinha perdido esperança porque ouviu do médico dizendo que aqui não tem solução. Como ela não tinha muita informação relativamente à questão de levar a menina para o exterior porque eles cresceram lá na roça e não tem muita informação, então ela ficou já batida, começou a chorar e, quando nós recebemos aquilo, foi um choque para nós, mas depois de ouvir a missionária dizendo que ela vai ter que viajar, ela vai ter que ir para o exterior, nossos amigos, eu fiquei muito, mas muito alegre. Nesse momento, palavras não bastam simplesmente para exteriorizar a nossa gratidão, a nossa alegria por tudo quanto os amigos do outro lado têm feito em prol da saúde da Dina. E, pessoal, por favor, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, vai receber todas as notícias, algumas vezes vou fazer lives, shorts aqui no canal para ajudar mesmo essa situação toda. Então, é isso. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Então, pessoal, lembrando que nós temos compromisso para o próximo vídeo, e estamos juntos.